A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez uma nova proposta de trabalho que é apresentar a produtores do mercado leiteiro uma tecnologia que visa identificar alterações no comportamento do animal. Você acompanha agora mais informações sobre essa nova tecnologia com a repórter Viviane Lara. O médico veterinário e PHD Marcelo Cecim apresentou para um grupo de profissionais e produtores rurais a tecnologia para a pecuária leiteira desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria, que monitora o comportamento dos animais. O sistema que nós desenvolvemos, ele foi desenvolvido numa empresa incubada na Universidade Federal de Santa Maria, consta de uma coleira que ela possui um sensor, um acelerômetro, e esse sensor ele capta a posição da cabeça da vaca 25 vezes por segundo. E a própria coleira processa esses movimentos em três comportamentos, que seriam atividade ósseo e ruminação. E o padrão desse animal, o comportamental desse animal, no decorrer dos dias e as alterações desse padrão, são indicativos de eventos como siú, dor, eminência de alguma doença, qualquer troca de dieta, estresse térmico, estresse social com a troca de animais no grupo. Então todos esses desafios que a vaca sofre acabam sendo reconhecidos pelo sistema. O sistema realiza o monitoramento do rebanho e ainda disponibiliza uma equipe de acompanhamento remoto que auxilia o produtor e o técnico na tomada de decisão. Nós alertamos que determinados animais não estão adaptados ou estão em estresse, não estão bem, precisam ser examinados. Essa é a informação que o sistema dá. O sistema não dá diagnóstico de maneira nenhuma, né? Até porque, quando nossos alertas são emitidos, o animal ainda não está doente. Então a gente fica buscando com o produtor parceiro que nos informe que tipo de problema foi detectado, se o veterinário examinou, o que ele reconheceu como diagnóstico. Uma vez que isso é feito, nós estamos criando uma base de dados, uma biblioteca de comportamentos que precedem doenças. E esse conjunto de informações no futuro vai servir para se montar uma inteligência e criar grupos de risco onde o animal tem um determinado desvio de comportamento e nós sabemos que ele tem chance de desenvolver esse ou aquele problema. Mais de 2 mil animais receberam a coleira em pouco mais de um ano do serviço em diferentes estados do país. E os resultados do diagnóstico precoce foram positivos, segundo Marcelo. Nas primeiras propriedades que ainda eram a forma de compra do sistema, as propriedades que compraram o sistema, nos relatam que diminuiu muito o número de descarte. Nós temos uma propriedade típica que tinha, propriedade de hoje, 114 animais e eles tinham alguma coisa entre 9 e 11 deslocamentos de abomaso por ano. No último ano tiveram um único deslocamento. A taxa de descarte caiu de 33% para 27%. Então, eu acho que o reflexo desse cuidar mais a saúde vai acabar se traduzindo não em mais leite, mas em menos problemas num primeiro momento, com menos problemas, mais saúde, melhor reprodução, maior longevidade e aí sim mais leite, mais lucratividade para a empresa. A integração entre universidade e produtores rurais está cada vez mais comum. E neste contexto, as promotoras do conhecimento estão oferecendo novas tecnologias e informações para melhorar a atividade no campo. Nós estamos iniciando um projeto agora, no ano de 2017, que busca estudar na região aqui do Coreia de Alto Jacqui, na parte do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, tecnologias que podem ser aplicadas em diferentes níveis produtivos do setor leiteiro. Então, desde tecnologias que se aplicam à propriedade pequena até aquelas com uma tecnologia mais avançada. E a nossa ideia é estudar o custo-benefício dessas tecnologias em cada um dos sistemas produtivos, a fim de gerar desenvolvimento nessas propriedades.